Eu queria descansar um pouco É? Então eu vou cantar sozinho Toca aí pra mim, Julião Eu vou cantar sozinho Sozinho agora Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Seu que vai ficar nos meus Amarga desse olhar Não tenho nada pra dizer Com o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor é o bem e o bom São lápis de perna Se tens que me deixar E sempre tão fernes Amor aprendido será adeus Mas deixo todos sair E se tens que me achar E se tens que me achar Só tem que me achar E se tens que me achar O tempo todo vai passar E se tens que me achar Vem aqui na vida, vem agora, vem agora A galera que merece o carinho, a galera Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a saber Mas tenho que aceitar Que a morte de Deus Se amar e se ver Se tens que me deixar E sempre, talvez Não aprendi a saber Mas deixo todos aí Sem lágrimas olhar Já Deus me machucar O inferno vai passar Que a morte de Deus Não aprendi a saber Mas tenho que aceitar Que a morte de Deus São lágrimas de Deus Se tens que me deixar E sempre, talvez Não aprendi a saber Mas deixo todos aí Sem lágrimas olhar Já Deus me machucar O inferno vai passar Que a paz é assim Eu sei how l Dá Não aprendi a saber Já tem que… Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pagamai!